Fala galera que curte seleções, beleza? No vídeo de hoje falaremos brevemente como ficaram os grupos da segunda fase das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo Qatar 2022. Nesta segunda fase, as 26 seleções melhores colocadas se juntam aos 14 vencedores da primeira fase. As equipes serão divididas em 10 grupos com 4 seleções de pescada. Apenas os vencedores de cada grupo avançam para a terceira e última fase das eliminatórias. No grupo A, temos Argélia, Burkina Faso, Níger e Djibouti. No grupo B, temos Tunísia, Zâmbia, Mauritânia e Guiné Equatorial. No grupo C, temos Nigéria, Cabo Verde, República Centro-Africana e Libéria. Grupo D, Camarões, Costa do Marfim, Moçambique e Malawi. Grupo E, Mali, Uganda, Quênia e Ruanda. Grupo F, Egito, Gabão, Líbia e Ungola. Grupo G, Gana, África do Sul, Zimbábue e Etiópia. Grupo H, Senegal, Congo, Namíbia e Togo. Grupo I, Marrocos, Guiné, Guiné-Bissau e Sudão. Grupo J, República Democrática do Congo, Benin, Madagascar e Tanzânia. A segunda fase das eliminatórias africanas iriam começar em março, mas foram reagendadas para outubro. Deixe seu like para ajudar o canal. Compartilhe com quem gosta de seleções. Inscreva-se para ficar por dentro das eliminatórias da Copa. Forte abraço e até a próxima. Acesse nossas playlists para mais informações sobre competições entre seleções. Copa do Mundo Catar 2022 é aqui no canal Seleções da Copa. Copa do Mundo Catar 2022 é aqui no canal Seleções da Copa.